Então, estou saindo de Nova Petrópolis, sentido a Caxias do Sul. Quero mostrar pra vocês a passagem da linha Citral. Olha o quanto que dá por pessoa. 11 reais. Acabamos de chegar na rodoviária, saímos de lá de 7h04, agora são exatamente 8h07, então deu basicamente 1h e alguns minutos. E aqui é a rodoviária de Caxias do Sul, então tem bastante lanchonetes aqui e tal. Olha só como ela é grande e ainda tem outro espaço ali, embaixo. Que eu vou mostrar agora pra vocês, a linha que é onde tem as partes do táxi. Embarque, desembarque, sala de espera. Aqui é a rodoviária de Caxias do Sul. Aqui é a parte dos táxis, ali onde compra a passagem. Aqui é a parte do táxi. Aqui é o céu.